Não é de hoje que trabalhadores rurais sem terra do assentamento Paulo Damião em Linhares reivindicam a ocupação em definitivo do terreno onde estão acampados e a pedido dos membros do MST aconteceu uma reunião com representantes do governo do estado no início da tarde desta quarta-feira para discutir o andamento de posse da área. A partir da ocupação do Palácio Anchieta e de várias demandas que o Movimento Sem Terra tem com o governo Paulo Artung, na audiência então saiu um encaminhamento a partir da Secretaria de Direito Humano, coordenada pelo Júlio Pompeu, de estar indo nas áreas para discutir essa questão da abstenção de terra, juntamente com a Secretaria de Agricultura, na pessoa do Otaciano Neto e também pela educação. A reivindicação que eles fazem é que realmente haja uma resposta tanto por parte do governo como por parte da Assembleia Legislativa, em 15 dias, como que esse processo está sendo visto sob aspecto legal pela Procuradoria Geral do Estado. E nós, enquanto Comissão de Educação e Comissão de Cidadania, nós também vamos fazer o acompanhamento junto à Procuradoria e vamos dar resposta. As 40 famílias de trabalhadores rurais sem terra ocupam este terreno de 415 hectares há quase um ano aqui em Palhau, interior de Linhares. E desde a ocupação, no dia 5 de maio de 2015, os trabalhadores, segundo eles, convivem com a incerteza de poder ou não cultivar no local. As famílias já sofreram reintegração de posses, as famílias já não têm para onde ir, as famílias não têm nenhuma perspectiva de ser assentadas a curto prazo, mas que elas possam ficar aqui produzindo, inclusive produzindo alimento para garantir o abastecimento à sociedade, principalmente à sociedade urbana. O MST agora quer um parecer sobre o processo que segue na Procuradoria Geral do Espírito Santo, já que o terreno que pertence ao governo do Estado está sob responsabilidade da Petrobras até 2017. A Petrobras publicamente, no site, declarou que não continuará investindo em nenhum negócio que não seja prospecção de petróleo e produção de combustível. Formalmente, nem na ação em que a própria Petrobras pede a reintegração de posse desse terreno. E nem para o Estado, no acordo do Estado-Petrobras, ela formalmente se manifestou dizendo que não tem mais interesse. Os representantes do governo, durante a reunião, assumiram o compromisso de levar os pedidos ao poder público. Eles têm 15 dias de prazo para dar um respaldo ao MST. A Petrobras publicamente, não tem mais interesse do governo do Estado-Petrobras, não tem mais interesse do governo do Estado-Petrobras, não tem mais interesse do governo do Estado-Petrobras. A Petrobras publicamente, não tem mais interesse do governo do Estado-Petrobras, não tem mais interesse do governo do Estado-Petrobras.